mais uma borazinha tetragona clavips aquela abelhinha que não decepciona nunca não pode decepcionar em cicliche eu sempre uso uma isca de 5 litros provavelmente esteja com uma formação interessante não tá aquele peso absurdo mas eu tenho repetido nos manejos que a gente está passando por uma fase um tanto quanto complicada muita amplitude térmica dificulta bastante o desenvolvimento das abelhas tem feito muito frio tem feito muito calor tem inventado demais eu tenho sofrido com as abelhas pequenas as minhas jataís estão produzindo super pouco são abelhas menores que ficam planando no ar então elas têm uma grande dificuldade a borá tem a característica também de ficar na frente da caixa mas uma abelha um pouco maior mais pesada ela não sofre tanto mas enfim não pode parar a borazinha é uma abelha diferenciada eu costumo falar que ela tira para o leite de pedra eu tenho outras abelhas que estão sofrendo para produzir até para se manterem compensação a borazinha normalmente ela se vira bem claro que tivesse um tempo melhor seria muito melhor melhor para evolução tá aqui é uma isso que dá para ver que tem algumas laterais que não tem uma quantidade muito grande alimento então vou começar abrindo uma lateral para tentar entender como é que está a formação muitas vezes eu abro na parte de cima mas eu percebi que tá um espaço vazio aqui eu vou começar a começar entendendo como é que está na lateral aqui depois eu passo a parte de cima e como eu falei ela não tá um peso absurdo mas me parece bem formada e o que que tem de disco aqui borazinha tem que se preocupar com com peso não me prendo muito a tempo porque pode variar muito tirar em cima dessa tampa que muitas vezes já começa rompendo algum pote e aí eu não faço aí já rompeu um pouco de e olha olha que loucura olha a quantidade de discos bem onde eu abri saiu até cela colado ali olha mas tá uma boa formação tentar entender como é que está aqui só por segurança mas com certeza tem disco até aqui em cima abre bem devagarzinho para tentar entender eu quero entender onde é que parece que está com postura subindo postura aqui em cima olha que loucura então discos daqui de baixo até aqui em cima dá para dar aquele clássico tombo provavelmente eu nem seja tão invasivo vamos ver tomara aqui que dê certo tombo já marca registrada do manejo com borado no quintal e eu acho maior barato que hoje vários colegas usam esse tombo como referência aos meus manejos eu vejo muita gente usando ouro líquido eu tô super feliz de ver que as pessoas estão interagindo estão gostando da melioponicultura a paixão pelas pelas abelhas sem ferrão tem aumentado bastante isso é muito gratificante a gente que gosta que cria com muito amor esses bichinhos é gostoso ver as pessoas comentando e meus vídeos também uma uma visualização super grande vou aproveitar antes do tombo vou pedir aquele joinha a inscrição no canal compartilhe com o maior número de pessoas essa aqui é a melhor abelha do brasil não decepciona que eu vou até virar para dar um tombo olha começou bagunçar olha isso ó derramou um pouco olha olha a quantidade de discos aqui essa parte não tem problema virar realeiras ali na parte de cima deixa essa parte aqui por enquanto a parte principal tá aqui que é o ninho provavelmente a rainha tenha se escondido aqui ó olha a realeira aqui pra esses aí que eu diram a realeira balançando aqui olha que que coisa maravilhosa mas isso aqui é jogo rápido não vou demorar muito está um manejo relativamente fácil vou cortar bem aqui na parte de baixo e já tira tudo já leva pra caixa vou até seccionar em dois aqui que acaba facilitando um pouco mais o manejo tão borazinha às vezes o manejo fica rápido e com uma transferência fácil mas nem sempre assim eu tenho outros manejos no canal que realmente foram teste para cardíaco esse aqui está me parecendo um manejo mais tranquilo vou abrir aqui dentro porque se cair um pouco de alimento já cai dentro do pote olha que maravilha gostei do manejo olha quantidade de discos bem interessante acaba sempre rompendo uma célula outra não não se prenda muito a isso aqui eu prefiro pedir para que a pessoa seja o mais rápida possível do que ficar com muito luxo para não romper não se prende já leva lá pode samburar aqui olha uma quantidade bem interessante discos eu acho até que eu vou conseguir usar essa caixa uma caixa maior aqui tô querendo usar essa caixa grande se der certo vou colocar aqui nessa caixa grande acho que vai caber aqui esse vai soltar aqui do jeito que eu quero que é sempre o manejo meio com cuidado não ser muito invasivo aí saiu de uma forma perfeita olha que legal coisa linda pois é isso aqui não existe aqui fora por enquanto e isso deu certinho vou seccionar aqui aí eu coloco nossa perfeito olha que maravilha olha que barato olha a quantidade olha isso aqui tava de cabeça para baixo não tem problema olha que legal real realetas olha a quantidade de discos essa abelha realmente é muito da hora e tem mais células aqui ainda olha mais células e que a isca de 5 litros é um tamanho bem interessante a bichinha ela é especialista em otimizar espaço mais células mais células aqui na parte baixa ainda vou ver se eu tiro aqui eu não queria levar essa toda essa parte aqui mas para não romper as células eu vou levar essa parte acaba tendo um pouco da própolis eu levo ali até bom que ajuda a apoiar os discos essa parte do bico aqui eu já não levo só essa parte aqui já tá eu acho que vai ficar um manejo bem interessante então uma quantidade bem legal de discos muitas campeiras já bate aqui para cair um pouco olha uma boa quantidade de abelhas aqui bater que já cai aqui também evita ficar sugando aqui tem um pouco de de cera então aproveitar e tirar e já coloco para elas elas retrabalha essa cera olha aqui acho que vai dar para levar um pouco vai dar para levar um pouquinho de mel não tem samburá então dá para levar aí aqui como é samburá eu prefiro não levar deixa para cá depois a gente a gente suga todas as abelhas e leva para a caixa é muito mais seguro vou fechar aqui que aí já evita correr risco de chegar inimigos aqui pegar ceramista é fundamental entrar com ceramista em todos os meus manejos eu falo que em manejo de borá não economizem ceramista pessoal coloca muita ceramista para segurar os discos e para que elas usem para já começar a retrabalhar toda essa bagunça que a gente acabou fazendo é super importante colocar uma boa quantidade de cera que é bem legal que elas já começam a retrabalhar isso aqui é fantástico a evolução dessa abelha quando a gente dá uma condição melhor para ela uma boa quantidade de ceramista isso aqui ela já começa a unir tudo então uma transferência mágica disco aqui ó caiu até uma sujeira aqui em cima dos discos consegui tirar um pouquinho ajuda ela não sei se é samburá se é fezes aqui está meio molhado de mel isso aqui já já tirei com bastante cuidado dá para ver que tem realeira aí tem realeira nessa parte dos discos bem maduros aí aqui não tem mais nada só mel algumas abelhas tem que sugar, borar, não tem o que fazer então tem uma boa quantidade de abelhas aqui praticamente não tem abelhas só um pouquinho de mel então a gente fecha aqui coloca lá para capturar as campeiras e aí é o trabalho de ficar sugando até colegas tem me cobrado ficar sugando as abelhas mostrar sugando as abelhas eu já mostrei em alguns vídeos o sugar é sugador cada colega faz um sugador de um jeito posso até depois colocar o sugador suga uma a uma e vem depois devolve aqui dentro da caixa alimento me perguntam também mas quando que eu sirvo o alimento eu sirvo o alimento assim que eu termino o serviço se eu conseguir pegar algum alimento que está bem inteiro eu sirvo para ela se não eu só sirvo depois que eu fizer o bombom então a transferência maravilhosa disco maduro aqui discos verdes aqui muitos discos maduros aqui um bom espaço para elas trabalharem tem bastante serviço aqui sugar abelha provavelmente a rainha já esteja aqui dentro na pior das hipóteses aconteceu alguma coisa com a rainha tem realeiras mil aqui dentro um monte de realeiras uma boa quantidade de abelhas uma boa quantidade de alimento agora não perder tempo coloca ela lá para capturar as campeiras já começa a organizar aqui suga abelha devolve aqui e espera a evolução então de novo aquele joinha compartilha curte é muito relevante para o crescimento do canal já agradeço imensamente para você ter ficado até agora agradeço por prestigiar o nosso trabalho continua dando a força tá bom compartilha com os colegas fica com Deus logo logo mais manejo e aí e aí e aí ae e aí e aí e aí e aí